A revista Agrícola, como sempre, é presente nos grandes eventos do agronegócio. E o assunto em pauta agora é inovação. Um assunto que vem tomando conta do agronegócio, um assunto que vem crescendo no Brasil. E não podia ser diferente a revista Agrícola estar presente aqui na inauguração desse grande evento, que é o escritório da Plug and Play. E ao meu lado está um pessoal que acredita muito nesse trabalho, que é a equipe da Suzano, que está presente aqui nesse evento. Ao meu lado está o Caio Zanardo, e ele fala mais nessa questão técnica. Primeiramente, Caio, obrigado pela sua atenção. Inovação, novas tecnologias. Na prática, como que isso funciona na questão agrícola, no campo? Na realidade, a Suzano, como sendo uma empresa florestal, a gente sabe o quanto que a gente precisa se interar e participar desse novo ecossistema, que é a indústria 4.0 e o digital 4.0. Então, a gente vem com muito boa parceria a Plug and Play, para poder trazer para nós esse ambiente de inovação e poder colocar nas nossas operações tudo que está de mais moderno. A gente percebe que no campo hoje, os dados são muito importantes para a gente poder tomar a decisão e ter agilidade para poder implementar novas ferramentas. Na sua opinião, Caio, quais são os maiores desafios para que essas tecnologias sejam implantadas? A gente percebe que as novas startups, elas trazem diversas soluções para o campo, né? Quais são os maiores desafios da Suzano com relação a essa realidade? O que nós estamos buscando é justamente entender a relação entre solo e planta. Desculpa. O que nós estamos buscando é justamente a interação entre solo, planta e ambiente. Então, conectar essas três coisas para aumentar a produtividade florestal para nós é o ponto principal dessas novas tecnologias. Com relação a essa questão de inovação, agora eu vou falar com o nosso amigo aqui, na prática, já existe alguma solução de startups que estão sendo implantadas na prática do campo? Já, com certeza. A empresa já há mais de 10 anos vem trabalhando com pequenas startups, muito na parte da automação de pulverização, na parte da automação de fertilização, já coletando essas informações, entendendo como a gente pode otimizar cada vez e melhorar a nossa produtividade, tanto das máquinas florestais, quanto da parte de produtividade florestal em si. Então, a gente já está há mais de 10 anos trabalhando com pequenas startups e isso aumenta para a gente esse ecossistema agora e conecta a gente com o mundo inteiro. Esse é o grande foco. Quando eu puder encerrar a sua parte, Caio, gostaria de se passar um pouquinho na Suzano, na prática, né? O dia a dia dela, como funciona esse trabalho no campo, também a estrutura da empresa e da madeira geral. Hoje, a Suzano, sendo uma empresa de celulose, papel e biomateriais, nós estamos com 2 milhões de hectares, dos quais 1,3 milhões de eucalipto plantado no Brasil. Então, a gente vê que 35 mil funcionários diretos e indiretos. Ou seja, conectar todo esse pessoal com mais de 300 fãs de trabalho ao mesmo tempo é realmente uma grande missão, uma operação gigantesca como a gente tem hoje, podendo contribuir para o agronegócio brasileiro. Destaquei o Alexandre Cisila, ele que é da Suzano, uma grande parceira aqui deste evento que marca o início do trabalho oficial do escritório da ProgramPay aqui no Brasil. Obrigado pela sua atenção, Alexandre. O assunto inovação, tecnologias. Como que a empresa tem tratado isso nessa nova realidade de inovação? Hoje, a Suzano tem o objetivo de ajudar a democratizar a inovação na companhia. As grandes empresas têm um desafio muito grande de gerar novos negócios e serem mais rápidas. E a gente, na Suzano, acredita muito nesse processo, onde a gente democratiza isso a partir da nossa liderança e consegue, através de startups e parcerias como a Plug & Play, por exemplo, acelerar esse movimento e ainda, como efeito colateral, ajudando o sistema de empreendedorismo do Brasil ainda. A gente sabe que a Suzano é uma grande empresa. E a minha pergunta é para você. A Suzano acredita muito nessa questão dessa parceria da Plug & Play no Brasil. O porquê vocês acreditam? Por que vocês estão patrocinando esse evento? Se a gente pergunta, acho que mais do que acreditar no Brasil, a Plug & Play é a nossa parceria. A Suzano está fechando parcerias globais. Então, tem a parceria com a Plug & Play, que não é só no Brasil, ela também funciona em outros países. A gente tem escritório na Europa, na China, Israel, Estados Unidos e Argentina, onde a gente quer explorar essa oportunidade também. E, evidentemente, aqui no Brasil, a gente quer também acelerar esse ecossistema de inovação. Com essa parceria, Alexandre, na questão técnica, na questão da inovação, o que vocês têm como meta, o que vocês têm como objetivo com essa parceria? Onde vocês querem chegar? A gente tem alguns objetivos. Acho que o primeiro deles é a gente resolver problemas reais da companhia. Aumento de produtividade, automações, questões que realmente precisem ser direcionadas para a gente ter mais produtividade e engajamento do pessoal. O nosso segundo objetivo é trabalhar o mindset das pessoas com uma questão de inovação. Trabalhar sempre esse processo para que todo mundo tenha mais, cada vez, acesso a esse tipo de informação. E o terceiro deles, automaticamente, é com o uso dessas tecnologias, melhorar o empreendedorismo brasileiro. A gente percebe que hoje o agronegócio não vive sem tecnologia. Ou seja, o grande desafio do produtor, seja na questão da floresta, soja, milha, eles precisam realmente produzir mais dentro de uma mesma área plantada. Para que isso possa acontecer, é preciso investir em novas tecnologias. E a Suzano está muito ligada com essa realidade. Muito conectada, sim. O nosso time do Florestal aqui, representado pelo Caio, toda hora pensando o tempo inteiro que tipo de tecnologia pode emergir para aumentar a produtividade por aí que está plantado. Não só na parte de codificação genética, mas na parte de tecnologias que possam, de forma conjunta, aprimorar essa produtividade. Obrigado, Caio. Obrigado, Alexandre. Eles falaram aqui para o portal do RA.